Fala galera do canal, como é que está vocês? Tudo beleza? Estamos aqui em mais um vídeo galera, e antes de começar o vídeo, eu queria divulgar aqui o canal TarginoTV O canal dele galera, também fala sobre Porquinhos da Índia, e queria que vocês acessassem o canal dele Para se inscrever galera, se inscreva lá no canal dele porque a meta dele é 200 inscritos Eu sei que eles vão chegar, porque vocês vão ajudar o cara galera, então Eu vou deixar o link aí na descrição, acessa lá o link da descrição galera E eu vou colocar o link lá de um vídeo dele Então acessa lá o vídeo dele e coloca lá nos comentários, hashtag VimPeloItalo Então, para quem acessar aí galera, muito obrigado, vamos começar o vídeo E antes de começar o vídeo, queria falar que o vídeo é um vídeo sobre perguntas e respostas Porque tem muitas perguntas galera, então vamos para o vídeo Galera, fiz esse arcadinho aqui para ficar mostrando os bichinhos para vocês E eu queria pedir aí para vocês se inscreverem logo galera, deixa o like aí Quando o canal completar 400 inscritos galera, eu vou fazer um rolê com todos esses bichinhos Se com dois ou três é muito difícil fazer, imagine com todos galera Então, se inscrevam, quando o canal chegar a 400 inscritos, já lança o vídeo Olha, a primeira pergunta faz a seguinte, o meu mesmo O meu mesmo com ração, eles ficam gritando Isso é normal Olha, isso é muito normal galera O seu bichinho, quando você adquire um porco na Índia O seu animal praticamente memoriza tudo que você vai fazer no dia Por exemplo, se você for abrir o portão para entrar dentro de casa Eles vão saber que você está entrando Se você for abrir uma geladeira, eles vão sentir o cheiro do alimento e o barulho Então, eles vão começar a gritar Isso é muito normal galera, não se preocupe Isso aí não tem nada a ver com o estresse do animal não Então, vamos para a próxima pergunta Olha, a próxima pergunta faz a seguinte A minha porquinha ainda está com 78 dias de amojada e não quer parir Assim, é quase impossível de você acertar os dias que sua bichinha está grávida Então, geralmente, quando eu comecei minha criação Eu era acostumado também a contar os dias de gravidez da bichinha Aí depois que eu vi que era quase impossível você acertar o dia Porque às vezes você vê sua bichinha entrando no cio Aí já pensa que ela vai engravidar no primeiro cio dela Mas isso é muito raro acontecer Então, eu aconselho você só ficar na expectativa mesmo Porque é muito difícil você acertar os dias de gravidez da sua bichinha Então, fica só na expectativa que é mais emocionante Olha, a próxima pergunta foi o seguinte Qual das suas matrizes você gosta mais? Para falar a verdade, galera Não é que eu gosto mais dessa aqui Mas é porque eu tenho um afeto muito grande com essa, galera Porque essa aqui foi a primeira porquinha da criação Quando eu comprei ela, ela já estava grávida E ela já é idosinha, galera Ela não reproduz mais Ela já tem mais ou menos uns 5 a 6 anos Eu não sei se é a idade certa dela, por quê? Porque quando eu comprei ela, galera Ela já era adulta E já aparentava ter mais ou menos 1 ano ou 2 anos Então, eu não sei a idade certa dela Mas aqui em casa, pelo menos, ela já tem uns 2 anos ou 3 anos aqui em casa Pedrinho Henrique falou o seguinte Eu soube que você quer ter um porco na Índia marrom com preto Para falar a verdade, eu tenho vontade sim de ter um bichinho marrom com preto Mas até agora eu ainda não achei, galera Por enquanto, só estou com um bichinho dessas cores aqui Mas um dia eu vou encontrar cores mais raras, galera Eu também tenho vontade de ter um bichinho cinza E um bichinho que tenha a cor bege Porque aqui, por enquanto, eu ainda não tenho Renan fez a seguinte pergunta Quero comprar um casal de porquinhos da Índia Será que é preciso dar ração para eles? Olha, Rana Para falar a verdade, a ração é a base da alimentação desses animais Por quê? A ração é o alimento mais circunstancial desse animal A ração é o alimento que é mais nutritivo, entendeu? Tem outros alimentos Não é para dar só ração Porque se der só ração, o seu animal não vai engordar, entendeu? Não é pensando em engordar o animal, galera É deixar o seu animal nutrido Porque como vocês podem ver aqui, minhas bichinhas são bem gordinhas Aquela ali não está grávida e ela está gordinha Então sempre eu procuro dar uma boa alimentação para o meu animal Então é bom dar ração para o seu animal Porque se você for querer economizar Futuramente você vai ter um prejuízo Que pode acarretar na morte do seu animal Então procure dar ração, que é o essencial Vitor Rações perguntou se eu vendo porquinhas da Índia prenha E perguntou se eu tenho bichinhas da raça peruana Olha, assim Vitor Eu não sou acostumado a vender bichinhas prenha Porque a pessoa, em média Elas querem dar numa bichinha prenha de 60 a 70 reais E todas as minhas bichinhas aqui da minha criação Quase todas mesmo, galera Elas são acostumadas de parir de 3 a 4 filhotes Então não compensa eu vender a bichinha grávida Prefiro vender só os filhotes mesmo Que é mais lucrativo E fora o afeto que eu tenho pelas minhas matrizes, galera Não sou acostumado a vender matrizes por isso Olha, a próxima pergunta foi o seguinte O meu ama muito ração Pode ter legumes e femo Mas ele prefere ração Isso é normal, galera Os meus bichinhos também amam muito ração, galera Se tiver uma ração e uma fruta favorita deles Eles preferem a ração Porque, como vocês podem ver, galera Eles gostam muito da ração Principalmente a ração pra coelho Mas você pode também dar, galera A ração que é própria pra eles É mais cara, mas pode dar, sem medo Pra falar a verdade, as duas rações São bem nutritivas Porém, tem que ressaltar que não é bom dar só ração pro seu animal Dar frutas, verduras Legumes Dentre outras coisas Olha, a próxima pergunta foi o seguinte Eu acho que ração é uma alimentação mais forte E, às vezes, eu gosto de dar ração Mas não muito Porque teve uma vez que meus porquinhos da Índia Começou a ficar encalhado Tive que levar ao vegetarianismo Então, galera O que eu aconselho vocês é dar ração moderadamente Mas não é dar só ração Vocês têm que dar toda a outra alimentação O seu animal tem que ter uma alimentação rica e regrada Pelo menos aqui na minha criação Eu coloco Tipo assim, uma medidazinha Tem um potezinho Que nele cabe mais ou menos Uns 70 a 100 gramas de ração Então, eu coloco em média por gaiola Uns 200 gramas de ração Então, isso aí vai fazer com que os bichinhos Comam bem Porém, não engordem tanto Porque eu estou dando uma alimentação bem regrada para eles Eu não coloco só ração Coloco legumes, verduras, folhas, capins Dentre outras coisas Então, só é colocar toda a alimentação que você for dar para o seu animal Coloca regradamente Olha, a próxima pergunta foi a seguinte Eu não sabia Que na primeira cria Aqui de casa foi no primeiro cio Mas veio todos os saudáveis Veio um rato e matou todos eles Olha Geralmente as bichinhas, como eu havia dito Não engravidam no primeiro cio Ela vai ficar prena lá para o segundo ou para o terceiro cio Agora eu vou falar um pouco em relação a ratos Como eu falei para vocês, galera Esses animais aqui Mesmo em cativeiro Tem vários predadores Dentre esses predadores São animais domésticos mesmo, galera Dentre esses animais domésticos O principal é o gato Mas tem alguns animais que Também são urbanos Que acabam machucando o bichinho também, galera Que Dentre esses animais Opa, as bichinhas ali brigaram, galera Eu vou já separar elas Mas Voltando aqui, galera Nenhum se machucou, pelo visto A bichinha voltou a deitar ali Mas, galera Um dos bichinhos que são predadores do Porquinho da Índia É o rato Então Sempre coloco os bichinhos em um lugar bem seguro Por exemplo Aqui em casa, galera Eu perdi mais de 20 porquinhos da Índia Então, pessoal Sempre procure deixar o bichinho em um lugar bem seguro Para que não entre ratos Eu coloquei Eu fiz agora uma gaiola, galera Que ali não passa nem mosca Porque Eu fiquei Foi com trauma da primeira vez Então Sempre agora Eu estou protegendo meus filhotes Para que não ocorra mais esses Problemas Esses probleminhas aí, galera Então Vamos para a próxima pergunta A próxima pergunta foi a seguinte Em quanto tempo você dá banho nos seus pigs? E o que você usa para dar banho neles? Adoro o seu canal Manda um salve para mim Um salve aí E Thayna Guedes Muito obrigado aí por assistir meu canal E respondendo aqui a sua pergunta Olha Vocês podem dar banho neles, galera Com shampoo para criança E shampoo para cachorros, gatos Não tem problema Não vai dar nenhum problema de pele nele E se quiser, galera Vocês podem também dar banho Com shampoo normal mesmo, galera Sabe por quê? Para quem não sabe Muitos desses shampoos que nós usamos Antes de chegar na gente Eles são testados em animais Então se é testados em animais Logicamente também pode ser para animais, galera Não se preocupe Que não vai dar nenhum problema de pele De vez em quando eu banho com shampoo normal Mas o aconselhado mesmo É shampoo para criança E shampoo para cachorros e gatos Porque é um shampoo mais fraco, entendeu? Mas não tem problema nenhum Em você dar banho neles Com shampoo para pessoas mesmo Olha A próxima pergunta foi a seguinte Como se faz para o filhote crescer Quando não bebe leite? Assim O filhote Ele vai ter que Vai ter que beber leite Desde pequeno Pelo menos até uns 5 dias de vida Porque o leite É o alimento fundamental dele O leite contém uma substância Que vai fazer o seu animal Crescer nos primeiros dias, entendeu? Então Sem o leite O seu bichinho vai ficar nanico E pode até morrer Então Você pode dar leite desnatado Para ele Que não vai ter nenhum problema Se por exemplo Ocorrer Da mãe deles morrerem Você pode dar leite desnatado E também tem alguns leites Que vendem em casa Para a agricultura Que é leite para animais Filhotes mesmo É Que vocês podem comprar E dar para eles Mas É Se que vocês forem Dar leite para humano mesmo Coloca aquele leite ninho Só que vocês vão colocar Mais água do que leite Porque Às vezes A quantidade pode levar O bichinho à diarreia Então Vocês colocam Pouco leite E muita água Aí vocês vão dissolver o leite E dar para eles Uma seringa Quantos porquinhos da Índia Começam a criação Olha Galera Para começar uma criação Você precisa basicamente De um casal de porquinhos da Índia Aí futuramente Você vai comprando mais fêmeas Galera Porque Se você quiser ter uma criação Para reprodução Você precisa ter no mínimo É Duas fêmeas Porque às vezes A fêmea fica grávida O macho vai querer cruzar Então Sempre uma fica grávida Outro fica É Propista para reproduzir Então Sempre vai ficar Essa alternância aí De fêmeas galera E não vai prejudicar A vida da fêmea Porque são duas Então é isso Vamos para a próxima pergunta A próxima pergunta foi a seguinte Como ter uma boa reprodução Na criação Para começar Você primeiro vai ter que Separar Bons reprodutores Você tendo bons reprodutores Você vai ter uma ótima reprodução Mas fora isso Você também vai ter que ter Alguns cuidados Dentre os cuidados Você vai ter que ter A limpeza E a alimentação Que são os fundamentais Para uma boa criação Qual o máximo De porquinhos da Índia Que pode nascer Até agora Eu ouvi falar O máximo Eu ouvi falar Sete porquinhos da Índia Não sei se tem mais Mas aqui Pelo menos na minha criação O máximo Foi quatro bichinhos A próxima pergunta foi o seguinte Onde encontrar farelo de trigo Em toda casa de agricultura Galera Se encontra farelo de trigo Mas só que Geralmente Você não vai encontrar A granel Mas tem alguns pet shops Que vendem farelo de trigo Por exemplo Aqui perto de casa Eu compro farelo de trigo A granel Aqui perto de casa É um real galera O quilo Olha A próxima pergunta foi a seguinte Estou com dois porquinhos da Índia Um macho e uma fêmea Mas acho que o macho Está batendo Nela Porque ela fica com as orelhas machucadas Acho também que Ela está grávida Estou querendo comprar Outra fêmea O que você acha? É sempre bom você ter duas fêmeas galera Porque as vezes a fêmea está grávida O macho que cruza ela Acaba machucando Entendeu? Então é bom sempre vocês ficarem com duas fêmeas Então Galera Esse foi o vídeo de hoje Acesse lá o canal do nosso colega Deixa o like aí galera Que isso aí ajuda muito Se inscreve se não for inscrito E esse foi o canal E esse foi o vídeo Quer dizer Tchau galera